Festival de furtos, um pet shop foi alvo da criminalidade aqui no estado. As câmeras gravaram a ação e veja também na edição deste sábado do Jornal da Sete. Flagrante, um posto de combustíveis foi assaltado. Criminosos deram prejuízo. Homem é preso suspeito de estupro de vulnerável. O crime, segundo a polícia, aconteceu na região metropolitana. Fique comigo, o Jornal da Sete já está no ar. Rumpa para lá, puxa para cá, uma hora dá certo. Olha, deixa sua mensagem para mim, participa comigo. Você que está aqui junto, deixa sua mensagem, o seu comentário. Estou aproveitando para arrumar a gravata, gente. Nós vamos voltar do intervalo, mas vai deixando a sua participação, o seu nome, a sua cidade, para que eu possa mandar aquele abraço especial para você. Neste sábado recheado de notícias e recheado de muita, mas muita informação, viu? Então participa comigo, vamos juntos na... Opa, estamos de volta aqui agora em definitivo na tela da TV Alterosa. Esse é o nosso Jornal da Sete, que começa a partir de agora para todo o Sul e Sudoeste de Minas, nesse sabadão recheado de notícia e de muita informação. E olha, você que está acompanhando comigo pela TV, acesse o nosso YouTube. Estamos transmitindo por lá também, deixa o seu comentário aqui, a sua participação, claro, é sempre muito bem-vinda. Olha, um furto, um pet shop, foi gravado por câmeras de segurança na zona da Mata Mineira. Olha só como o criminoso agiu. Põe no ar. As imagens mostram o homem tentando entrar no estabelecimento. De acordo com um boletim de ocorrência, o suspeito usou uma barra de ferro. A porta, que é de vidro, chega a quebrar. O homem parece se assustar e se afasta. Ainda segundo o registro da ocorrência, o homem teria entrado no local e furtado 400 reais em dinheiro que estavam no caixa. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado. Olha, até o risco que ele correu ali naquele momento de estourar aquela porta de vidro, olha isso. Ele força tanto a porta, gente, porque eu tenho certeza que no primeiro momento a intenção dele talvez não fosse estourar a porta, fosse abrir. Olha a força que ele faz. Perceba a força, até que ela estoura. Parece que ele mesmo se assusta com isso, mas isso não impede com que ele haja no local. Ele acaba assim, furtando. Isso não faz com que ele desista do crime. Olha, ele olha para um lado, olha para o outro, percebe que ninguém está vendo nada e estoura a porta de vidro. Que prejuízo, gente. Que prejuízo e que tristeza, viu? Audácia, audácia. Três horas da manhã era para estar dormindo. Se fosse um trabalhador honesto, era para estar descansando, para no outro dia, logo cedinho, estar indo cumprir as obrigações. Mas não, é o criminoso que está aí deixando o prejuízo e eu tenho certeza que a polícia vai conseguir chegar até ele. E olha, um flagrante, um posto de combustíveis foi assaltado em juiz de fora. Os bandidos deram prejuízo. Olha só. Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma moto chega no posto de combustíveis. Os frentistas são surpreendidos pelo suspeito que estava na garupa. O homem desce do automóvel e anuncia o assalto. Segundo o boletim de ocorrência, ele ainda teria simulado estar com uma arma usando uma pochete que estava na cintura dele. Um dos frentistas entrega o dinheiro e o suspeito ainda revira os bolsos dos funcionários. Em seguida, ele volta para a moto e a dupla foge. De acordo com o registro policial, o assaltante levou 171 reais em dinheiro. A polícia militar foi acionada e, após buscas, encontraram os dois homens em um bar. Eles ainda tentaram se esconder dentro do banheiro, mas foram presos. Com a dupla, a polícia apreendeu 67 reais e uma bucha de maconha, além da moto usada no assalto. O condutor da moto negou participação no crime. Ele contou para os policiais que foi até o posto com um amigo, mas não sabia que ele iria cometer o assalto. Os suspeitos de 22 e 21 anos foram presos e encaminhados para a delegacia junto com os materiais apreendidos. Olha, eu estava aqui junto com vocês, acompanhando essa reportagem. Eu tenho certeza que você que está em casa teve o mesmo sentimento que eu, de indignação. E ainda tem que ouvir o piloto da moto falar, olha, eu não sabia que ele ia cometer o crime. Por que que naquele momento, então, ele não foi embora? Se ele não sabia, por que que ele não acelerou a moto ali e deixou o amigo ali cometendo o crime? Ele é um comparsa, a verdade é essa. Ele estava junto, olha, ele ficou lá. Enquanto o homem rendia os funcionários e pegava o dinheiro, ele ficou ali esperando, perceba? Ora, Nilma, ele vai embora. E depois ainda fala para a polícia, olha, eu não sabia, mas eu estava lá e acabou, olha, ajudando e fugiu, levando o criminoso. Pois é, a cara de pau é muito grande. Só um detalhe, viu? Isso foi em juízo de fora. Mas essa semana que passou, nós mostramos um crime bem parecido a este em Machado. Também ali, eles acabaram conseguindo pegar o dinheiro e foram embora. Então, está para todo lado. E um ladrão cometeu um assalto em uma loja. Agora, durante a fuga, ele caiu em um ribeirão e ficou pelado. O caso foi no Centro-Oeste, na cidade de Pará de Minas. Olha só. Foi nesta loja de produtos eletrônicos no centro de Pará de Minas que o ladrão cometeu o furto. Segundo o dono do estabelecimento, o bandido chegou ao local e pediu para ver fones de ouvido. Mas não gostou de nenhum. Quando a funcionária começou a guardar os fones, o rapaz aproveita para furtar uma caixinha de som. Observe que ele guarda o produto no bolso da bermuda. As imagens foram repassadas para a polícia e o rapaz identificado. Iniciaram o rastreamento e depararam com este indivíduo no centro da cidade. No momento em que foram efetuar a prisão deste indivíduo, ele começou a invadir pelos centros de Pará de Minas. Foram pedir apoio via rede rádio. No momento em que as viaturas iniciaram o cerco pela cidade, e deparamos com este indivíduo pulando o ribeirão. O morador registrou o momento da fuga. No sete! Aqui o suspeito já aparece rendido dentro do ribeirão Paciência, que fica na Avenida Presidente Vargas, no centro de Pará de Minas. Os policiais utilizaram uma escada para retirar o homem de dentro do canal do ribeirão. Ele possui dez passagens por furto e uma por tráfico de drogas. Ai, gente, dez passagens por furto e uma por tráfico de drogas. Cometeu mais um crime na fuga. Acabou ficando pelado. Olha a situação. Como se não passasse a vergonha de ter a cara assim estampada para todo o estado, ainda passou a vergonha de estar ali pelado no centro da minha querida cidade de Pará de Minas, lá no centro-oeste do estado. Que tristeza! Agora, dez passagens por furto e uma por tráfico. Onze passagens. O que essa pessoa está fazendo na rua? Se ela já cometeu onze, dez furtos, dez passagens por furto, ela agora cometeu aí a décima segunda, porque a décima primeira foi tráfico, décima segunda por assalto. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos rever isso aí. Está situação difícil e muito complicada. E olha, um pastor e um coordenador de eventos contra exploração sexual foi preso suspeito justamente de estupro de vulnerável. O crime teria sido cometido contra uma criança de 13 anos. Dá uma olhada nessa história, põe no ar. Um homem acima de qualquer suspeita, um defensor de crianças e adolescentes. Assim era conhecido o pastor evangélico Moisés Barbosa Ferreira Costa, de 34 anos. Ele foi preso nesta quarta, depois que a justiça decretou a prisão preventiva dele. A suspeita, segundo a polícia, é que Moisés teria abusado sexualmente de quatro adolescentes. Inicialmente por estupro de vulnerável. Só que pelas investigações, pelas provas colhidas na data de hoje, nós vamos também investigar o aliciamento. Uma vez que ele dava dinheiro para esses adolescentes e em troca de favores sexuais, possivelmente. De acordo com as investigações, o pastor atraía as vítimas convidando os menores e os pais para conhecer a igreja e o projeto de circo que ele era instrutor. Após isso, ele atraía os adolescentes para sua residência, que diversas vezes iam dormir na casa do suspeito e eram abusados sexualmente. Todos os pais, os genitores, confiavam no investigado, uma vez que além de ser um líder religioso, ele combatia a pedofilia. Das quatro vítimas, três já são maiores de idade. Na denúncia, contaram que foram abusadas pelo pastor quando ainda eram adolescentes. Um deles, que hoje vive em Portugal, teria sofrido o crime dos 13 aos 17 anos. Foi depois dessa denúncia que as investigações começaram. E aí apareceu a quarta vítima. A mãe de um garoto de 13 anos descobriu que o filho estava sendo abusado depois de encontrar mensagens no celular da vítima. Ela disse aos policiais que foi ameaçada e recebeu uma proposta financeira do pastor para não fazer a denúncia. Além disso, ele falava assim, gente, ninguém vai acreditar em vocês porque eu sou um líder religioso. Eu luto contra a pedofilia, sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa benquista pela sociedade. Moisés Barbosa é coordenador do Fórum Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Doméstica, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes de Minas Gerais. Nestas imagens, o agora suspeito de cometer crimes sexuais é visto em audiências públicas na Assembleia Legislativa do Estado que discutem o assunto. Neste anúncio, o pastor faz parte do grupo de palestrantes de um evento da Secretaria Estadual de Educação em alusão ao 18 de maio, dia de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. A polícia suspeita que o pastor esteja cometendo os crimes há pelo menos 10 anos. Temos certeza que tem outras vítimas, então se você é vítima, faça a sua denúncia. É aquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É justamente isso. Ia lá pra cima de um altar, de um palco e pregava, segundo a polícia, tá gente? Quem tá falando é o Rafael, não. Vocês viram a delegada falar. Ele pregava, usava a igreja pra conseguir conquistar a confiança dos pais e dos adolescentes e inclusive oferecia dinheiro pra esses adolescentes. Olha, eu fico imaginando quantos falsos profetas assim existem nesse mundo. Quantos? Confie desconfiando, gente. Sempre. E olha, eu vou pra um rápido intervalo e na volta eu conto a história de um garoto de 15 anos que foi encontrado dormindo dentro de um carrinho de supermercado. Eu te conto essa história já já. Fica comigo. Oi, pessoal. Opa, opa, opa. Aí, estamos juntos aqui. Deixa eu mandar os abraços, registrar as participações. Você que tá em casa acompanhando o nosso Jornal da Sete nesse sabadão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso YouTube. Mandar um beijo pra Dona Vera, seu Geraldo, papai e mamãe lá em Divinópolis. Desligadaços aqui. Beijo pra vocês. E um beijo pra cada um de vocês que ao longo da semana esteve aqui comigo, dando o carinho da sua audiência. Muito, mas muito obrigado. Vamos voltar do intervalo. Bora lá. Opa, estamos de volta aqui na tela da TV Alterosa. Esse é o nosso Jornal da Sete nessa edição especial de sábado. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. E olha, eu já quero agradecer o seu carinho da audiência. Ao longo de toda essa semana estivemos juntos e claro que eu não ia te abandonar nesse sabadão. Olha, dá uma olhada nessa história. Um garoto de 15 anos foi flagrado, encontrado, ele tava dormindo dentro de um carrinho de supermercado em contagem na região metropolitana. O irmão dele também estava na rua. Segundo a Polícia Militar, há anos os adolescentes vivem em situação de vulnerabilidade. Dá uma olhada. O adolescente de 15 anos dormia neste carrinho de compras, nesta calçada da Avenida Babita Camargos, em contagem na Grande BH. Ele teria passado a noite sem a companhia de um responsável. Uma pessoa que passou por aqui, ficou assustada com a cena e chamou a polícia. O repórter Oswaldo Diniz, da Rádio Itatiaia, flagrou o momento da abordagem policial. O irmão do jovem tem 16 anos. Ele foi localizado e também dormia na rua, em frente a esta casa, na Avenida Francisco Firmo de Matos, a 400 metros do primeiro endereço. E foi exatamente aqui onde o adolescente de 16 anos foi encontrado. Segundo a Polícia Militar, ele dormia neste ponto. Aqui a gente vê a coberta que ele utilizava. E mais à frente, algumas roupas. Em conversa com os policiais, eles foram identificados e revelaram que moram nas ruas desde 2019. Registros apontam que eles têm passagens pelos conselhos tutelares de Belo Horizonte, Contagem, Esmeraldas e Ibirité. Os adolescentes disseram ainda que têm contato com mais dois irmãos, com a mãe e avó, mas até o momento, nenhum familiar foi localizado. Pelo que a gente percebeu, eles estão mesmo convivendo com esses familiares, ainda assim eles se encontram numa situação de vulnerabilidade social. Os dois foram resgatados das ruas e encaminhados para o Conselho Tutelar de Contagem. O próprio Conselho Tutelar está avaliando se vai encaminhá-los para a própria residência, que eles eventualmente indicarem, ou para algum abrigo especializado nesse tipo de assistência à adolescente. E olha, depois de tudo isso, segundo a Prefeitura de Contagem, os adolescentes fugiram do Conselho Tutelar antes de finalizar o atendimento. Eles aproveitaram a saída de uma funcionária e foram violentos. Disse ainda que tentaram contato com os pais no endereço. E os telefones registrados em 2019, quando a família, os pais, os quatro filhos, foram recebidos em um abrigo em contagem. Na época, encaminhados por esmeraldas devido a problemas com tráfico de drogas. Mediante a situação, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania vai acionar a assistência social para tentar mais uma vez localizar os adolescentes e os responsáveis para oferecer acolhimento e auxílio. Olha, gente, eu não julgo de forma alguma. Eu não conheço a base familiar que esses adolescentes, que essas crianças tiveram. Eu não conheço o seio dessa família. Eu não sei o que eles passaram. Porque para eles estarem dormindo na rua, a situação não deve ser fácil. No frio que nós estamos nessa semana, o inverno chegando, uma situação muito, mas muito difícil. Tomara que tudo se resolva da melhor forma possível. E um homem inabilitado bateu uma moto em um cruzamento no centro-oeste de Minas. Dá uma olhada. Os semáforos fecham para os motoristas que estão nos dois sentidos da BR-354. Mas o motociclista avança o sinal e atinge uma moto que estava cruzando a rodovia. A câmera do sistema Olho Vivo registrou o acidente bem de perto. A mulher que estava na moto atingida tem 26 anos. Ela sentia dores na perna, foi socorrida pelo SAMU e levada para o hospital municipal. Já o casal que estava na outra moto não ficou ferido. O piloto de 37 anos não tem carteira de habilitação. Ele foi preso e levado para a delegacia. Olha, que flagrante, hein? Eu acho que essa cidade, se eu não me engano, seria Nova Serrana. Que, aliás, essa rodovia é problemática naquela região ali. Muito problemática, perigosíssima. Olha, gente, não tem carteira, inabilitado, está tudo errado. Agora, ali, o risco de acontecer se uma coisa pior era nítida e claro. Porque, olha isso, olha o momento em que as motos batem, o semáforo estava fechado, uma situação complicada e a polícia agora vai investigar ao certo o que aconteceu, quem estava errado, quem estava certo. O que não tem carteira de habilitação já estava errado de cara por isso. Já não poderia estar pilotando a moto justamente porque não era inabilitado. inabilitado, não é inabilitado, né? Tem jeito, gente. Difícil. Difícil. Está complicado. Atenção no trânsito. Atenção sempre. É preciso cautela. Você dirige ou pilota uma moto, um ônibus, um carro, um caminhão, seja o que for, não só para você. Por isso é necessário manter a distância do outro veículo. Por isso é necessário respeitar as leis de trânsito. O que a gente mais vê é gente cruzando estradas sem dar seta, é gente furando o sinal. Porque quando o sinal fica laranja lá, não é sinal que você ainda pode passar, é sinal que você deve ter atenção, parar. Muita gente acha que pode passar. Acelera isso em tantas e tantas cidades. Cautela, segurança e respeitar as leis de trânsito. E olha, o inverno já começou. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em Minas Gerais, apesar do frio, a temperatura deve ficar acima da média registrada nos últimos anos. Olha só. A estação é marcada pelo período de estiagem sobre todas as regiões do estado de Minas Gerais. E além da estiagem, as baixas temperaturas são comuns nesta época do ano, além do tempo seco, evidenciando-se aí os baixos índices de umidade relativa do ar. E a perspectiva é que temos aí o período de inverno com temperaturas ligeiramente acima da média e também em termos de precipitação, a chuva deve ficar abaixo da média climatológica. Não se descartam, na verdade, episódios de temperaturas mais baixas que podem proporcionar formação de geada em pontos isolados do sul do estado de Minas Gerais, especialmente nos municípios situados na Serra da Mantiqueira. Falou do sul do estado, falou com a gente aqui, né? A nossa região, nossa área de cobertura sul e sudoeste de Minas. Olha, gente, deve ser essa situação aí, os termômetros um pouquinho mais altos. A gente está vendo imagens aqui de Varginha. Para essa próxima semana, os termômetros vão subir um pouquinho, viu? Viemos de uma semana com temperaturas baixíssimas, mínimas de até 7 graus, mas agora deve subir um pouquinho. As mínimas podem ir até para 11 graus durante as madrugadas e até os 25 graus durante o dia. Então, essa semana vai esquentar um pouquinho. Mas e aquele esquentar, gente, que não é muito não, viu? É um esquentar que ainda, lembrando que estamos no inverno, então as temperaturas vão continuar baixas. Não espere aquele calor que a gente está acostumado no verão, porque ele não deve vir tão cedo. Claro, dias ensolarados, mas aí, como estamos nessa estação, o dia também fica mais fresquinho. Aquele calorão que a gente passa de soar muito, pelo menos segundo os meteorologistas, ele não deve vir. A notícia diferente dos outros anos é justamente por um aumento na temperatura no inverno. Ela pode subir de 2 a 3 graus aqui em Minas Gerais. quando a gente compara com outros invernos que nós passamos aí. Então deve fazer um pouquinho menos de frio. Um pouquinho menos, mas o frio, ele vai continuar e vai permanecer ainda mais aqui no sul de Minas. Olha, o nosso Jornal da Sete de sábado fica por aqui. Para você de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Tenha um excelente domingo e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um beijo no coração, fique com Deus e até lá! Um beijo no coração, fique com Deus e até lá! Um beijo no coração!